Estamos na Disney! Emocionadíssimas! E a gente vai começar pelo Disney Studios e depois a gente vai no Disneyland, porque tem dois parques e vai ser um vlog só de emocionada, tá gente? Não é nada muito informativo porque essa é a minha primeira vez na Disney da minha vida e é isso! Nem estamos empolgadas, nem estamos! Ai que tudo! É como se fosse um estúdio de gravações Os detalhes! A gente já está hipnotizada! Ai que coisa linda! Ai um Mickey! Ele está rindo! Ele tem que ter um Mickey! 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 O Mickey! A Marini é empolgadíssima! O que é isso? O que é isso? O Disney com o Mickey! O Mickey? O Mickey ali de Feiticeiro! A gente tá 100% idiota Olha lá 100% Besta, assim Eu não fui pra Disney adolescente, gente Eu também não, então assim Sabe, nosso momento Meu fãs falaram pra sete Ai, Buzz Ali é todo o negocinho do Toy Story Que bonitinho Mas a gente tá procurando um coito do Ratatouille, vamos lá Olha a vilinha do Ratatouille Que parisiense Engraçado, Paris fora de Paris, né Tão bonitinho É, a gente sai daqui do restaurante Olha, que bonitinho E a lojinha aqui Que a gente com uma pátio fria Olha só Já quero as canecas Livrinho de receita O pior é que hoje tem previsão de, assim 100% de certeza que vai chover, sabe Mas tá difícil de acreditar Porque tá um dia bonito, assim Mas, enfim Vai chover em algum momento Mais de uma hora de fila já, né Estamos aqui Aguardando Espero que seja muito bom Esse brinquedo E é, vou mostrar, peraí Aparentemente, o carrinho é assim Fazer Gente, o tanto que a gente gritou Meu Deus É muito bonito É muito legal Mas é, assim, intenso até, né Fazia tanto tempo que eu não ia numa montanha russa Foi bom, foi bom O almoço na fila Tomando um sanduíche Com a máscara pendurada A Marina tá na sobremesa já Porque ela também trouxe o cookie E é isso, gente 50 minutos de fila A gente já aproveita pra almoçar Olha a decoração do hotel Todo art de cor Olha Achei bem bonito Apesar disso é um negócio de meio terror, né Tudo bem Tá meio, né Gasto Mas, gente Belíssimo Tá vendo, Marina É muito fake Aqui não tem como A Marina tava se perguntando Se as teias de aranha As poeiras, a sujeira Eles só não limpam Ou se é de mentira Mas aqui dá pra ver bem Que é de mentira Parece uma cola quente Sabe os fios? Acho que tem de mentira Mas acho que eles também Aproveitam no limpo Porque daí já junta uma poeira Pode ser Como é que eles no limpo é isso? É, verdade Essa fila já é mais interessante Porque olha Tem muita coisa pra ver Uau Ai, eu amo esses abajurs Eu sou muito estranha Que eu gosto de coisas Do castelo de terror Gente, socorro Foi esse brinquedo aqui, ó Eu tô tremendo ainda Nossa senhora Que erro Meu Deus É, dá muito nervoso Essa aqui, ó Um segundo antes de começar Ela Eu arrependi Eu acho que me arrependi Pô, você vê uma menininha Bonitinha Com roupa Eu achei que ia ficar tudo bem Vitoriana Com cara de É a última É só a última chance E ela ainda fala É, agora Não tem mais pra onde fugir Cara Nossa, o negócio Sobe com Não, desce com tudo Depois ele sobe com tudo Depois ele desce com tudo de novo Meu Deus Olha, é intenso Mas depois que eu Me acostumei assim Entendi que tava rolando E eu relaxei Falei, não Bora cair agora Não fiquei tentando segurar Eu segurei Foi numa boa Eu fiquei, nossa Tava muito mais tranquilo Sério Vamos de novo Se a fila tiver menos que 50 minutos Ai, meu Deus Não, mas foi muito tenso Foi bem tenso Mas é legal Eles podem ir, é legal E quando tá bem lá em cima Tem umas janelinhas E daí ele abre Olha lá, ó Pra você ver Quão tá alto Nossa senhora Fiquei nervosa Eu tô gritando Esse do passeio de terror E traumatizante Tudo Estamos aqui na vilinha Do Toy Story Ah, que fofo Aqui tem o negócio Dos soldadinhos Olha, que bonitinho É todo coloridinho Ah, que bonitinho Isso, começou a chover Não é isso mesmo Pra relaxar A gente veio dar uma relaxada agora Aqui eu consigo até filmar A gente, olha Ah, que bonitinho Agora já estamos na outra parte E aqui tem decoração de Halloween Ai, olha lá Ai, já tá tão linda Olha o Pluto Olha o Pluto Ai, que lindo Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer É nessa montanha russa Que eu acho que é a mais Que tem mais fila E dizem que é muito bom Então a gente já vai aproveitar E fazer isso primeiro Depois a gente vai ver Todas as coisas Bonitinhas e fofas De Disney Aqui é o Discoveryland É onde ficam essas coisas tecnológicas De Star Wars E não sei o que É bem legal A gente gostou tanto Que tamo indo de novo Ah, tava tão rápido, gente A gente resolveu ir mais uma vez Começou a chover E a gente tá indo na fila de single rider Então a gente vai separado, sabe Mas vale super a pena Porque a outra fila tá muito maior Aqui a gente foi tão rapidinho Acho que não deu nem 10 minutos Agora vai demorar um pouquinho mais Gente, sensacional essa montanha russa A gente amou Ela prende bem aqui, sabe Eu gosto de montanha russa Que prende aqui Gosto bem mais Nossa, é muito legal E é toda de Star Wars E se você queira E como se você estivesse num foguete É muito legal Olha lá o castelo Mas infelizmente tá fechado Tá tudo em reforma Porque esse castelo dá pra visitar Ah, tudo Mas não vai ser hoje Tem que voltar outro dia Enfim Gente, ar no voo ou não é? Muito ar no voo De qual filme que é esse? É da Alice? Ah, é tudo tão lindo, né? Aqui tem o Mulan Tudo é lindo A criança nasceu A criança nasceu E aí a gente veio correndo Tentar ver o show dos vilões aqui Da vilã Mas acho que já deve tá acabando Olha, pelo menos dá pra ver Por aqui Por aqui Por dentro do castelo Tem uns negocinhos que brilham Os vitrais Olha só Vitrau, que bonito Mas acho que não tá podendo subir Agora vamos ver aqui Frontierland Olha que bonitinho E vamos com suga mesmo Olha as abóboras Calmeita de abóboras Que lindo Que bonitinho Ai, tá mais curtinho aqui Aqui mais uma mansão mal assombrada Ali tem uma montanha russa De madeira Gente, achei tão bonito Aqui a paleta desse lugar Assim, eu achei belíssimo Apesar de ser Mais uma vez, né? O lugar de terror E aqui tem inclusive Um barco Um navio Olha o carrinho E olha uma árvore bonita Eu até coloquei minha boina Escondendo minha franja Aqui pra não molhar Mas gente Queria falar que é tudo tão bonitinho Tão bonitinho Até um lugar que é pra ser mal assombrado Tá vendo? É muito bonitinho Tudo perfeitinho Animação Animação Mesmo na chuva E daqui a pouco vamos para a parade Nossa, tentar comer alguma coisa E depois já ficar lá esperando a parade Ele veio aqui pra gente pegar alguma coisa pra comer E até o restaurante Olha só os detalhezinhos Tão bonitinho A gente tava comendo E de repente começou a parade A gente tava preparada Acho que eles adiantaram E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Ele deixou pra dentro Atrás, atrás Amina Ai, o vestido dela, que marco Ai, o menino Fiquei, mocha rasa Olha, ai, que lindo esse carro Olha só, parece uma mansão mal atombrada Ai, que tudo Ai, que tudo Socorro Quer ir atrás? Quem é atrás? Agora a gente veio aqui atrás Vamos seguindo, vamos seguindo 32 anos e vindo chorar na Disney, meu Deus Mas como? Ai, foi muito lindo Ai, são muito bonitinhas Que coisa fofa E olha como tá lindo isso, decorado Ai, ai, estamos abaladas Pós-parade Foi lindo Nunca achei que ia chorar vendo o Mickey Ai, foi, foi, foi Muitas emoções hoje, fortíssimas E lá vamos nós E lá vamos nós para mais um negócio de terrorzinho Porque a gente não sabe nem o que é Porque a gente não sabe nem o que é A Marina tá me levando Se eu morrer, pode ela Socorro, a fila tá assim E já tô tensa E a luz, cadê? Bonita A gente vai sair longinho Nossa, mas tão um pôr do sol Uma luz tão bonita E a gente tá aqui em cima Esperando pra entrar Lá montanha russa de madeira E a chuva Que bom que a gente tá escondido Da chuva assim Mas olha como tá brindando O elevador daqui a pouco você cai Vamos falar de um O elevador daqui a pouco Agora anoiteceu e tá com as luzinhas acesas Olha que bonito E aqui é a parte que tem as coisas do coco Não é lindo? Eu achei que não ia ter mais fortes emoções hoje Mas a Marina fez a gente ir na montanha russa de madeira Aquela que eu tava filmando lá Dima, sabe? Mas foi legal, foi legal E ainda tem fortes emoções do show de fogos Não sei o que lá Aí já achou Olha as luzinhas Nem sei o que é aquele restaurante Agora a gente tá andando aqui de noite É meio estranho porque é bem escuro Mas ainda falta um tempo pra fechar Então vamos procurar mais alguma coisa Pra fazer até o show final Agora a gente vai bem tranquilinho aqui Andar no barquinho Ah, que fofo Imagina a cara assim E é o que tem E é isso E a gente nossa exausta já Muito exausta Nossa senhora Não dá nem tempo de ver Oi Brinquete, né? Tô sorra Foi muito rápido Calma que alguma coisa vai acontecer Calma que alguma coisa vai acontecer Mas já? Já acabou E vamos ficando por aqui Quase na hora de ir embora Olha como tá lindo Tchau, bicho Tchau, bichu Tchau, bichu Ai, gente Vamos ver Tchau, bichu Bom, e é isso Vamos ficando por aqui E aí, Marília Qual o veredito? Nossa Maravilhoso Nem a chuva abalou a gente Gente, é muito legal Assim, porque a gente gosta De parques de diversões Porque a gente gosta De ir nas montanhas-russas tudo Mas é bem É tudo muito perfeitinho É tudo muito lindo E a gente falta de ver Mais personagens De ter mais essas coisas assim Sei lá, na rua mesmo Sabe, na rua Mas mesmo assim Foi muito legal Mesmo com a chuva A gente aproveitou bem É Nossa Mesmo com a chuva Mesmo com a chuva A máscara é um pouco chata Também tem que estar sempre de máscara Mesmo em lugar aberto, né Que na rua Então a gente não precisa mais Mas aqui Tem que ter máscara Ai, mas valeu muito A gente tá exausta Exausta, exausta Tá bom o dia inteiro Tá bom Então é isso, gente Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Ajuda aí mesmo Me dá like Comenta Se inscreva no canal Dá like Manda pra voa, pra tia Compartilha com todo mundo E é isso Tchau 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 Tchau